Hoje estou na UniSanta, que faz parte do Clube de Serviços da OAB de Santos. Quem vai conversar com a gente é o Marcelo Lamy, ele que é professor da Faculdade de Direito. Primeiramente, obrigado por nos receber. Eu que agradeço o convite e participar desse programa da OAB, que é tão visto na televisão e em todas as mídias. Professor, o Complexo Santa Cecília conta com diversos cursos, pós-graduação, graduação. Fala um pouco aí, de uma forma geral. Bom, a UniSanta é, de fato, um complexo educacional. Nós temos desde colégio aqui, efetivamente, onde as crianças entram aqui desde pequenininhas, até o curso de mestrado e doutorado. Então, nós temos todas as fases do ensino. Mas o forte, efetivamente, da universidade é, de fato, os cursos de graduação. Nós temos 35 cursos de graduação, muito reconhecidos na cidade, né? Alguns cursos de odontologia, muito tradicional. Os cursos da engenharia são muito fortes aqui na UniSanta. E cada vez ganha muito mais força o nosso curso de Direito, onde eu falo com orgulho por pertencer a ele. Agora, também temos cursos de mestrado, cursos na área de engenharia mecânica, curso de ecologia, mestrado em Direito da Saúde. A graduação é multifacetada. Agora, no mestrado, nós estamos consolidando áreas muito específicas de conhecimento dentro da UniSanta. Agora, falando um pouco sobre a faculdade de Direito, né? Que foi reconhecida aí pelo MEC, com uma nota máxima. E isso é levado em conta também pelo corpo docente, né? Que a faculdade se preocupa em ter um corpo docente formado por doutores, mestres e doutores na carreira jurídica. Então, fala um pouco sobre esse corpo docente. Eu começaria pela nota mesmo que nós tiramos. Nós tiramos a nota máxima na avaliação feita pelo Ministério da Educação e antecedida pela avaliação pela própria OAB. Então, a OAB faz uma avaliação prévia, onde nós recebemos a nota máxima e recebemos a avaliação do Ministério da Educação também de nota 5, que é a nota máxima. E se destacou muito claramente na avaliação, no material que acaba deixando-se um parecer para a instituição, alguns pontos singulares da Universidade e da Faculdade de Direito. Entre eles, poderia-se dizer, alguns pontos são destaques especiais. Primeiro, a formação dos professores. Então, nós temos, dentro do nosso corpo de docente, nós temos efetivamente todas as carreiras do direito. Isso ajuda muito a formação do aluno. Então, ele não tem aula somente com uma das carreiras. Ele tem aula com advogado, ele tem aula com promotor, ele tem aula com juiz, tem aula com desembargador, ele tem aula com delegado. Ou seja, todas as possibilidades de experiência profissional, ele, além de estar aprendendo a matéria específica, que o professor é o regente da disciplina, ele está aprendendo como é um profissional daquela área. Então, esses foram os destaques importantes na nossa avaliação. Além da quantidade que nós temos de mestres e doutores vinculados ao curso e que tem direcionado o nosso curso de direito, não apenas para o ensino, para aquele momento especial em que nós estamos dentro da sala de aula, transferindo conhecimentos, fornecendo informações sobre aquela disciplina. Mas os mestres e doutores, eles têm um hábito jamais de pesquisar os temas, propor novas ideias para o direito, ou seja, não ensinar apenas aquilo que está nos códigos, aquilo que está nas leis, mas aquilo que é o direito, que está até num direito do porvir, um direito que ainda virá. Então, a vinculação dos professores com pesquisa, com publicação e pesquisa, também muda o perfil do curso de direito. O aluno estuda não só o direito que é, mas o direito que será. Isso também é um destaque importante para a nossa faculdade. Além disso, a gente avaliar a qualidade e dizer da qualidade de um curso que você está inserido, sempre é bastante delicado. Mas foi uma avaliação externa, avaliação do Ministério da Educação, avaliação da própria obreça na nossa faculdade. Mas tem um dado muito significativo para o nosso curso, que efetivamente é a avaliação do mercado. Essa avaliação não tem como ser contaminada, não tem como ser conduzida sob um olhar que às vezes até é cultural. Eu entendo que uma faculdade boa é o que tem a isso. E nem sempre é isso que se quer depois, o profissional formado. Eu digo isso por quê? Porque a Unisanta conquistou nos últimos concursos, concurso para estagiário, concurso depois de formado para magistrado, para defensor, para promotor, tem sempre conquistado um número significativo de vagas e mais do que isso, colocações de destaque. Isso é muito significativo e foi levado em conta também na avaliação do Ministério da Educação, da OAB. Se dizer que uma faculdade que está fazendo os seus alunos se inserirem durante o curso, em concursos de estágio, depois do curso, em concursos já das carreiras profissionais do direito, é uma marca externa que eu não consigo conduzir. Esses são dados específicos, claros, objetivos e que mostram que a faculdade cresceu efetivamente. A faculdade de direito ganhou uma maturidade que é fruto desse grupo de professores investidos. O nosso coordenador, o professor Fernando Acauí, é um líder que conseguiu na sua liderança congregar professores especializados em várias áreas e transformar a faculdade. A faculdade, há alguns anos atrás, tinha sérios problemas, a gente tem que ser honesto e perceber isso, e hoje é uma faculdade de ponta, uma faculdade que está na liderança dos concursos estaduais e internacionais. E uma das marcas também da Unisanta é do aluno já ter o aprendizado na prática. Além desse contato com professores de diversas carreiras, como o senhor mesmo falou, professor, ele já tem aqui mesmo a possibilidade de estagiar no Juizado Especial Cível, no anexo Unisanta, ou então também no Concais. Como é que funciona isso? Não só no Juizado, nesses dois citados, mas também no nosso escritório de atendimento jurídico. Nosso escritório também é muito ativo, muito forte, e funciona a semana toda, com alunos sempre circulando por lá. E o fato é que a vivência com o Juizado é muito singular. Para todo aluno viver não um estágio simulado, não uma simulação em sala de aula, não um estudo teórico da questão, mas entrar em contato com realmente as pessoas, a sociedade concreta com as suas inquietações, com as suas reivindicações, com as suas maneiras de entender aquilo que a gente estudou nos bancos da sala de aula. E esse contraste entre como a sociedade enxerga o direito e como a doutrina, os pensadores explicam o direito, isso traz um amadurecimento especial para o aluno. Porque não é que a prática desminta a teoria, não é que a prática derrube teorias, a prática acaba confirmando a teoria. E isso torna a vivência em sala de aula até muito mais especial. Porque o dia a dia do aluno envolvido no escritório, envolvido no Juizado, faz com que ele volte à sala de aula, no seu horário tradicional de aula, com as suas indagações. E eu sempre partilhei muito, eu e vários professores, sempre partilhamos muito do que grande parte do sucesso do processo de aprendizagem efetivamente é a curiosidade. O aluno que está desperto, está curioso, está inquieto com alguma questão, ele tem um processo muito mais fácil de compreensão do problema, de aprofundamento das teorias. Então, esse processo de aprender na prática traz a curiosidade, traz as inquietações e a aula fica transformada. A gente percebe que o aluno, quando começa a fazer os estágios, ele vira um outro tipo de aluno em sala de aula. Então, isso efetivamente é um investimento muito forte que a Unisanta tem, inclusive mantendo o Juizado no Concais, que também é o único Juizado que nós temos notícia, pelo menos, que se situa em área portuária. Essa situação é uma situação também muito peculiar. Aqueles conflitos de consumo na relação entre usuários do sistema portuário, do sistema marítimo. Então, nós trabalhamos com essa questão que é uma questão diferenciada também. Isso ajuda muito que o aluno fique melhor. Até porque o aluno também vem para a sala com outro olhar, né? Pela experiência que ele está passando, nesse trabalho prático. Recentemente, agora, com os Jogos Olímpicos, também a universidade recebeu alguns atletas, algumas delegações estrangeiras e foi realizado um atendimento, né? Os alunos realizaram esse atendimento sobre a supervisão de um professor, né? Como é que foi isso? Olha, esse foi um desafio fenomenal, porque nós recebemos cinco delegações aqui. E falando delegação italiana, falando em italiano, alguns profissionais da delegação russa, a gente ofereceu também essa possibilidade. Cinco países diferentes, com línguas diferentes e que corriam um risco efetivo que todo e qualquer estrangeiro que está no país pode ser necessitado de algum serviço público. que alguém fique adoecido e precise ir para o hospital. Como é que ele faz isso? O nosso sistema público de saúde não está preparado para atender o estrangeiro. Ele vai perguntar se tem carteirinha do SUS. Então, como é que ele faz para resolver isso? E se ele perde o passaporte? E se ele, no caminho, perde o passaporte? Então, antes de chegar às delegações, nós fizemos esse projeto de realmente colocar um conjunto de professores e alunos de plantão no nosso escritório de atendimento jurídico para que qualquer um dos profissionais envolvidos das delegações, não só os esportistas, mas toda a equipe que vem junto, necessitando de alguma questão jurídica local para um estrangeiro que nós tivéssemos a possibilidade de dar esse suporte. Foi um suporte mais de consultoria, mais de ajuda efetivamente a esses profissionais e esportistas do que algo judicial. Mas foi uma experiência singular, porque só o contato com as línguas estrangeiras, o aluno perceber que para ele ser um profissional do direito, ele tem que dominar línguas também, que ele tem que conhecer o direito de outros países, porque nesse entrelaçamento das relações de um estrangeiro no país, qual o direito eu vou aplicar? Quer dizer, eu vou aplicar o direito nacional efetivamente? Eu vou aplicar o direito do outro, do país de origem? Então, essa relação internacional, o direito internacional nas relações privadas, nas relações estatais, porque o Estado estava assediando as delegações, servindo-se das, o Brasil, de cinco universidades. As cinco universidades no Brasil estavam preparadas para acolher delegações. Nós somos uma delas, e era necessário que, não por imposição do governo, mas por nossa percepção do problema, é que o serviço jurídico também fosse oferecido. Então, foi uma experiência muito singular e desesperadora um pouco, né? Porque, e agora, se aparecer alguém aqui falando japonês, o que a gente faz? Quem a gente vai sair correndo para buscar? Então, se preparar toda a equipe para isso, não foi fácil, não. E uma outra novidade também aqui da universidade, é o curso de mestrado, na verdade, uma novidade no país também, né? O curso de mestrado em Direito da Saúde. Sim, esse talvez seja o filho mais novinho da universidade, é o filho mais acalentado. Uma gestação duradoura, uma gestação de elefante, que durou quase quatro anos para ser gerido esse projeto. Ele sofreu várias intervenções do Ministério da Educação, que resistiu à aprovação do projeto, mas, enfim, nós conseguimos. Conseguimos que o curso começou agora, nesse mês de agosto, agora, recentemente, começado o curso, e, efetivamente, é um curso que traz um tema que é um tema não trabalhado nos mestrados no Brasil. É o tema do direito à saúde. Há vários cursos, logicamente, de mestrado, na área da saúde. E há vários cursos na área de direitos humanos, direitos sociais. Mas um específico em direito, que liga o direito e a saúde, esse é o único nome do país. E isso foi acalentado por muito tempo por nós, porque, efetivamente, a saúde é um problema muito sério no nosso país. É um problema dos mais graves. A gente tem, infelizmente, mazelas no nosso país. Temos várias mazelas. Temos uma pobreza muito alastrada, nós temos uma carência de moradia muito alastrada, nós temos um problema de saneamento básico muito sério no nosso país. Mas, efetivamente, a saúde talvez seja uma das pontas uma das pontas mais sentidas por todos nós. Especialmente pela classe mais pobre, que tem que se valer dos serviços públicos de saúde e que estão muito, mas muito precários. Então, esse mestrado é um mestrado que se preocupa com esse tema. Esse tema de o que nós temos que construir no direito para que a saúde, efetivamente, seja de um outro patamar. Quando eu falo saúde, quero dizer há um universo muito grande. Talvez seja interessante que eu me explique o que é saúde. Porque a saúde tem muitas dimensões. Tem a dimensão individual. Eu estou com dor de cabeça hoje. É uma dimensão bem individual. Eu estou com dor no estômago. Eu estou com uma gripe. Então, tem aquele lado meu, individual, que precisa de tutela, de proteção. Então, tem essa dimensão. É uma dimensão importantíssima. Outra dimensão. É a dimensão coletiva da saúde. A dimensão coletiva é assim. Há fatores que estão nos cercando no ambiente e que provocam doenças em todos nós. Provocam. Provocam efetivamente alterações no que se chama de morbidade, de ficar doente, ou de mortalidade. Então, se eu vivo numa região em que o ar é muito poluído, efetivamente eu vou ter mais doenças respiratórias, efetivamente eu vou ter mais infartos, eu vou ter mais derrames. Eu tenho uma circulação. A poluição do ar entra pelo pulmão, afeta o pulmão, traz fragilidades para doenças infecciosas pulmonares, vai para a corrente sanguínea, gera mais infartos e gera mais derrame. Também, só de viver num ambiente em que o ar seja mais contaminado, eu tenho um problema sério de saúde. Então, isso que nós olhamos assim, o olhar da saúde coletiva, né? Assim, há questões de saúde que já saem do indivíduo. Não é a sua dor no braço que está... Não, é uma doença que já se espalhou de uma forma endêmica, não por uma doença infecciosa, mas é por um fator ambiental que aumenta o risco. Quando eu falo de saúde também, eu estou falando do meio ambiente de trabalho. Eu tenho que ter umas cadeiras confortáveis para trabalhar, onde eu não fico com dor na coluna. Eu tenho que ter luminosidade adequada para que eu não tenha problema de visão. Eu tenho que ter uma distância. Então, todo aquele ambiente da saúde no trabalho é muito sério. Embora esses exemplos que eu dei são os mais simples. Hoje, o grande problema na saúde do trabalho é, em verdade, o clima de pressão. O clima de resultado, de dar resultado, apresentar metas, cumprir as metas, chegar a um efetivo crescimento para a empresa. Essa pressão gera um clima nos funcionários que muitos adoecem o que hoje se chama, na área médica, de síndrome de burnout. Que é algo parecido com a depressão. Você fica envolvido tanto num ambiente de estresse, num ambiente de cobrança, um ambiente de subvalorização do que eu faço. Se eu cumprir a meta, ótimo. Não se dá nem parabéns. Cumpri a obrigação. Se eu não cumprir a meta, demissão. Quer dizer, esse ambiente vai gerando um problema de saúde no ambiente de trabalho. Então, veja, quando eu falo de saúde, eu estou falando de saúde individual, estou falando de saúde coletiva, que pode traduzir também em uma saúde ambiental, um meio ambiente saudável para não ter essa produção de doenças. Então, na verdade, é um assunto que abrange várias áreas do direito, porque é um profissional que estuda a parte ambiental, também é um assunto que está ligado a esse meio, como também o direito do trabalho, como o senhor mesmo explicou. Envolve na área do direito, envolve várias carreiras, todos os dados de direito societário, direito do trabalho, direito do consumidor, porque, assim, o atendimento individual à saúde, hoje, não é simplesmente erro de um lado público e, de outro lado, de operadoras, da assistência médica ou de segurança de saúde. Então, envolve também quem trabalha com direito do consumidor, com direito civil na área dos contratos, com direito penal, porque nós temos questões seríssimas de crimes à saúde, crimes contra a saúde pública. Então, nós temos um problema seríssimo, o problema da distribuição não autorizada e muito comum na cidade de Santos e no Brasil de anabolizantes para esportistas. É um problema seríssimo. Se ele vão usar anabolizantes para ter um maior rendimento na sua academia, porque gosta de fazer musculação, ficar sarado, ficar bonitão, mas aquele anabolizante vai gerar um problema de doenças derivadas futuras. e seríssimos, inclusive neurológicos. Então, nós temos problemas e aí já estamos numa esfera do crime, uma esfera de uma substância que não deveria, não está autorizada na distribuição, é distribuído equivocadamente. A recomendação médica na área esportista de remédios para superação do desempenho, para um desempenho acima do normal é uma questão muito delicada e que muitas vezes beira a questão do direito penal. Então, todas as áreas do direito quase acabam sendo envolvidas no direito da saúde, assim como outras áreas do conhecimento. Para ter uma saúde adequada, eu tenho que comer bem. Então, os nutricionistas precisam estudar a questão do direito à saúde. O médico, que muitas vezes é responsabilizado por não atingir o resultado daquele que foi contratado, um caso bem delicado nas cirurgias plásticas, onde ali nós queremos um resultado muito efetivamente aparente e o médico responde se não deu certo a cirurgia plástica, não responde. O médico precisa conhecer, eu preciso de engenheiro, porque o engenheiro precisa saber, o engenheiro ambiental, como construir para que o meio ambiente artificial fique adequado à saúde. ou seja, é um mestrado multidisciplinar. Tem muitos pontos para serem estudados. Agora, professor, com tudo isso, com todo esse trabalho de cursos que a universidade oferece, os resultados, a gente pode ver os alunos passando em grandes concursos concorridos no Brasil, não é isso? A gente sempre tem grande felicidade de receber essas notícias. Lógico, é fruto do nosso trabalho também, de toda a equipe de professores, mas recentemente nós tivemos a alegria de saber que, por exemplo, uma aluna nossa, Viviane, ela passou no concurso aqui de estagiário para a Defensoria Pública na região de Santos e São Vicente em primeiro lugar no concurso. Então, um destaque, tirou 98 pontos de 100, quase tirou a nota máxima do concurso e ficou em primeiro colocado. Quase nos mesmos dias o resultado do concurso da Defensoria do Estado de São Paulo. A Defensoria do Estado de São Paulo abriu o concurso para estagiário também, outra aluna nossa vai, quinta colocação no Estado inteiro. Então, a gente sempre é surpreendido por essas boas notícias que é fruto efetivamente de um trabalho de equipe de toda a universidade e também de muito mérito desses alunos, temos que reconhecer, eles que se dedicaram, que estudaram e merecem os parabéns mesmo. Agora, para finalizar, faça um convite para quem está nos assistindo para vir conhecer quem é a universidade, os cursos. Olha, a Universidade de Santa Cecília sempre foi uma universidade aberta a todos. Ela tem, assim, uma multiplicidade de credos, uma multiplicidade de ideologias, ela tem muito essa característica de pluralista e com muito carinho, é curioso, porque nós temos um perfil, assim, desde toda a alta direção da universidade, assim, um respeito a todas as crenças, a todas as ideias, mas, ao mesmo tempo, não um respeito distanciado, um respeito carinhoso. Nós são pessoas fenomenais, a família Teixeira aqui nos vê e nos abraça, nos vê e nos cumprimenta, e com um sorriso no rosto. Então, eu queria que, se fazendo, emprestando-me um pouco do espírito da família Teixeira, convidara a todos que venham aqui conhecer a nossa universidade e receber o nosso carinho afetuoso.